Senhor Deus, Onipotente e Glorioso, nosso Pai Celestial, é com muita alegria, júbilo, nosso contentamento em nossa alma, que reunidos em um só espírito, em uma só fé, em um só coração, na condição de teus filhos, legítimos e herdeiros, do teu reino e da tua glória, como tua família nesta terra, a família apostólica, dirigida e encaminhada pelo Consolador, a nossa querida e Santa Val Rosa, pelo Glorioso e Santo Profeta, Irmão Alto, santos formados por ti, pelo teu Divino Espírito e pelo teu amado Filho Jesus, para que pudéssemos ter a honra e a glória de viver já nesta terra, pertencendo ao teu reino. Estamos, portanto, ao Pai, iniciando a nossa santa reunião de oração, dedicada especialmente ao teu Glorioso e Divino Espírito Santo, porque tudo veio dele e através dele, os céus, a terra, o mar, a nossa vida, tudo foi formado graças ao poder intrínseco do teu Divino Espírito Santo, e por isso aqui estamos para adorá-lo, para que os nossos atos devocionais sejam levados ao teu, o teu trono ao Deus, pelos santos, pelos anjos que aqui conosco já estão, pelos quais desde já nós te agradecemos, porque Jesus, a Santa Val Rosa, o nosso primaz, envia-os para estar ao nosso lado, trazendo do alto céus o alimento vivo e precioso para o nosso Espírito, para a nossa alma. Portanto, toda a nossa adoração, gratidão ao Senhor Deus, ao teu Divino Espírito, bem como adoramos a nossa Mãe Virgem Maria, Mãe de Jesus e de todos nós. Adoramos a Senhora querida e Santa Val Rosa, ao Senhor profeta Irmão Aldo, e por isso suplicamos que esteja ao nosso lado constantemente, para que possamos sempre viver, trilhar e chegar aos céus, através das mãos poderosas da Senhora Santa Val Rosa e do Senhor querido primaz. Entregamos, portanto, esta santa reunião em tuas mãos. Te agradecemos, porque a tua companhia para nós é importante, é imprescindível e sabemos que junto com o nosso primaz e ao lado da nossa Mãe Maria Santíssima, neste momento, tem os seus olhos voltados a todos nós e as suas mãos poderosas estendidas em nossa direção. E por isso, a nossa gratidão por esta oportunidade, por este dia e por estes momentos que certamente aqui passaremos ao lado dos teus santos e anjos, da Senhora e também do Senhor querido e estimado profeta Irmão Aldo. Amém. 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 Amoelhada aos Teus pés, anteveso Tua beleza pela fé, e confiando em Teu poder, Suplico Tua clemência, e Tua graça bendita, Santa bendita do céu, do Teu trono de esplendor, Contempla-me com Teu olhar, olhar divino renovador, que afasta de mim o desalento. Nas horas de dor, enxuga o pranto do meu coração, Nas horas de alegria, aceita minha gratidão. Virgem Santíssima Maria, dá-me fortaleza, Tu que és paciência, dá-me compreensão. Ajuda-me a ter pureza, a ter humildade, a ter perdão e devoção. Ajuda-me a servir a Deus, o reino do céu, com perfeição. Santa Mãe, cobre-me com Teu mato, ampara-me com Tua mão forte, livra-me do perigo. Faz-me participante do Teu amor, Virgem Maria Santíssima, ajuda-me a ganhar. A ganhar o céu de esplendor, amém, 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 amém. A ganhar o céu de salvação, amém. A ganhar o céu de salvação, amém. A CIDADE NO BRASIL 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 AMOR, HARMONIA ALEGRIA UNIÃO, RESPEITO E PAZ ELA TEM DISCIPLINA ORDEM E TEMPO CERTO NA COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO ELA TEM A CAPACIDADE DE TOCAR NO CORAÇÃO COMOVER OS SENTIDOS ACALMAR E TRAZER SERENIDADE A MÚSICA FOI CRIADA POR DEUS E NO REINO CELESTIAL ELA EMBELEZA ENOBRECE E ENGRANDECE O CRIADOR E TODOS OS SANTOS É UMA DAS GRAÇAS QUE DEVEMOS A BONDADE DE DEUS ELE CONCEDE A CADA UM A OPORTUNIDADE DE SE EXPRESSAR ATRAVÉS DO CANTICO E DA MÚSICA COM A ALMA A MÚSICA É UM DOM DE DEUS DADO AOS SEUS FILHOS QUE SOMADOS AOS TALENTOS CRIATIVIDADE E SENSIBILIDADE EM UM SÓ MÚSICO O MESMO DENTRO DE UM CORAL OU UMA ORQUESTRA FAZEM DA MÚSICA UM MINISTÉRIO IMPORTANTÍSIMO NA IGREJA APOSTÓLICA VOCÊ, NOSSO QUERIDO IRMÃO MÚSICO É UMA INSPIRAÇÃO PARABÉNS E FELIZ DIA DO MÚSICO IRMÃOS, TANTO ISTO É VERDADE QUE A SANTA VALROSA NOS DISSE QUE O MINISTÉRIO DO MÚSICO NÃO TEM FIM SE ELE FOR FIEL NA TERRA COMPRIR COM SEU MINISTÉRIO QUANDO CHEGAR AOS CÉUS CONTINUARÁ E FARÁ PARTE DO CORO ANGELICAL COM MUITO MAIS PERFEIÇÃO PORQUE VIVERÁ EM ESPÍRITO ALEGRA COMO AQUI ESTÁ ESCRITO NOSSO CORAÇÃO É VERDADE MAS TAMBÉM OS SANTOS OU OS ANJOS QUE SE FAZEM PRESENTE NAS REUNIÕES APOSTÓLICAS E ELES OUVEM E LEVAM ATÉ O TRONO DE DEUS ATÉ A PRESENÇA DE JESUS DA SANTA VALROSA E DO IRMÃO ALDO O LOUVOR DE TODOS DESDE QUE ALÉM DA PARTE MATERIAL SENDO BEM ENTOADO OU NO CASO DE UM INSTRUMENTO BEM AFINADO BEM TOCADO DESDE QUE JUNTO COM TUDO ISTO EXISTA A ALMA O ESPÍRITO FAZENDO PARTE DAQUELE CANTICO ISTO SIM É O QUE AGRADA A DEUS E PARA QUE ISTO ACONTEÇA É NECESSÁRIO QUE O CANTO A MÚSICA SAIA DE UM CORPO E TAMBÉM DE UM ESPÍRITO QUE ESTEJE BEM COM DEUS E ESTAR BEM COM DEUS É ESTAR DENTRO DOS PRECEITOS POR ELE ENSINADOS OU SEJA DENTRO DO EVANGELHO DO REINO DOS CÉUS VIVENDO PORTANTO A DOUTRINA A DISCIPLINA AI SIM QUANDO NÓS OUVIMOS QUANDO NÓS ASSENTADOS NESS BANCOS OUVIMOS UMA MÚSICA UMA ORQUESTRA BEM TOCADA NESSE SENTIDO MATERIAL E ESPIRITUAL ALEGRA FORTALECE NOS DÁ A SERENIDADE A SENSIBILIDADE ATÉ MESMO A FASTA DA NOSSA VIDA ALGUM PROBLEMA O ALGUM PENSAMENTO QUE TÍNHAMOS OU QUE PODERÍAMOS TER ANTES DE OUVIR A MÚSICA BEM CANTADA DE CORAÇÃO DE ALMA DE ESPÍRITO PELOS FILHOS DE DEUS TÃO POR ISSO A SANTA VALROSA SEMPRE VALORIZOU ESTE MINISTÉRIO GLORIOSO O IRMÃO ALDO DA MESMA FORMA PORQUE ELE É IMPORTANTE NO PREPARO DE ALMAS PARA O REINO DOS CÉUS PASSEMOS A PRIMEIRA MENSAGEM PROPIAMENTE DITA JESUS NOSSO SENHOR VEIO TRAZER A PAZ O AMOR E A UNIÃO ENTRE OS HOMENS DE BOA VONTADE O NASCIMENTO DE JESUS NOSSO SENHOR FOI O ACONTECIMENTO DE MAIOR DESTAQUE QUE OCORREU NA TERRA DESDE O INÍCIO DA RAÇÃ HUMANA A SUA VIDA SIMPLES E HUMILDE SEUS GRANDES E MARAVILHOSOS MILAGREES SUA DOUTRINA QUE TRANSFORMA VIDAS QUE SANTIFICA A ALMA DO CONVERTIDO SÃO FATOS DE GRANDE VALOR E SIGNIFICADO PARA QUE HAJA PAZ E UNIÃO ENTRE OS POVOS NO ENTANTO INFELIZMENTE DE MANEIRA GERAL A HUMANIDADE NÃO ESTÁ SABENDO APROVEITAR ESTA OPORTUNIDADE PARA SER FELIZ E ABENÇOADA PELO NOSSO DEUS E PAI SEJA POR DESCONHECIMENTO DA VINDA E DOS OBJETIVOS DO MINISTÉRIO DO FILHO DE DEUS NOSSO SENHOR JESUS OU POR ACOMODAÇÃO QUANTO AOS ASSUNTOS DE RELIGIÃO E FÉ O EXEMPLO DE VIDA QUE JESUS E SUA MÃE MARIA SANTÍSSIMA NOS LEGARAM É MODELO PERFEITO A SER SEGUIDO POR TODOS OS HOMENS E MULHERES DE BOA VONTADE O AMOR, A BONDADE E A HUMILDADE QUE AMBOS PRATICARAM SÃO EXEMPLOS DE CONDUTA PARA TODOS OS APOSTÓLICOS QUE QUEREM HERDAR A SALVAÇÃO DE SUA ALMA ESTA É A RAZÃO PELA QUAL O DIVINO MESTRE DECLAROU VINDE A MIM TODOS VÓS OS QUE ANDAM CANSADOS E OPRIMIDOS E EU VOS ALIVAREI PORÉM A ESTE CONVITE ELE ACRESCENTOU MAS TOMAIS SOBRE VÓS O MEU JULGO E APRENDEI DE MIM QUE SOU MANSO E HUMILDE DE CORAÇÃO JESUS CRISTO JESUS CRISTO É O DIVINO SALVADOR DE TODOS AQUELES QUE NELE CRERAM QUE CREEM O QUE VIEREM A CRER QUANDO DELE TOMAREM CONHECIMENTO E ACEITAREM A SUA DOUTRINA AS SUAS PROMESSAS E A ELE FOREM FIÉS E CONSAGRADOS E ACEITAREM O CONSOLADOR E O SANTO PASTOR QUE ELE PROMETEU PARA ENSINAR E REVELAR A SUA DOUTRINA PERFEITA E PODEROSA PARA SALVÁ-LO O DIVINO MESTRE VEIO A TERRA PARA FAZER O BEM COMO ELE O FEZ AO LIBERTAR OS OPRIMIDOS PELO PODER DO MAL AO CURAR ENFERMIDADES AO CONCEDER A VIDA A PAZ E A SALVAÇÃO A TODOS OS QUE ACEITARAM E OS QUE VIEREM A ACEITAR OS SEUS ENSINAMENTOS POIS ESTA É A VONTADE DE NOSSO DEUS O PAI PARA OS QUE DESEJAM A VERDADEIRA FELICIDADE E A PAZ DO REINO DOS CÉUS NOSSO SENHOR JESUS SEMPRE ENSINOU QUE DEVEMOS AMAR A DEUS AOS SEUS SANTOS E AO NOSSO PRÓXIMO BEM COMO EVITARMOS CONTENDO AS DESAVENÇAS E BRIGAS NO EVANGELHO DE SÃO MATEUS JESUS APRESENTA ENSINAMENTOS ENSINAMENTOS PRECIOSOS SOBRE A PRÁTICA DO BEM E COMO EVITAR AS BRIGAS E AS CONTENDAS RESUMINDO OS SEUS ENSINAMENTOS ELE FINALIZA AMARÁS AMARÁS SER DE VÓS PERFEITOS COMO É PERFEITO VOSSO PAY QUE ESTÁ NOS CÉUS ESTIMADOS IRMÃOS E IRMÃS A NOSSA DOUTRINA A NOSSA DOUTRINA É A DE JESUS É A MESMA QUE ELE ENSINOU PARA A IGREJA ATRAVÉS DA SANTAMOR ROSA E QUE O SANTO IRMÃO ALDO ENSINOU E ACONSELHOU PARA QUE TODOS COMPREENDESSEM E A COLOCASSEM EM PRÁTICA EM SEU VIVER COTIDIANO É A DOUTRINA PERFEITA DOS CÉUS QUE A NOSSA IGREJA APOSTÓLICA CONTINUA A PREGAR E ENSINAR E SE RESUME NO CANTICO ENTOADO PELOS ANJOS NA NOITE EM QUE JESUS NASCEU GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS E PAZ NA TERRA AOS HOMENS DE BOA VONTADE É ESTA PAZ CELESTIAL QUE DEVE REINAR NO CORAÇÃO DE CELO APOSTÓLICO NOS LARES, NA FAMÍLIA E NA IGREJA BUSQUEM ESTA PAZ DO REINO DOS CÉUS A CADA DIA MANTENHAM-LA EM SEUS CORAÇÕES E PRATIQUEM-LA COM HUMILDADE PRATIQUEM A MANCIDÃO, A BONDADE E SEJAM JUSTOS E FIÉS A SANTA IVA ROSA, A JESUS E AO SANTO IRMÃO ALDO NÓS DA DIREÇÃO QUEREMOS O BEM, A FELICIDADE E A PAZ PARA TODOS OS APOSTÓLICOS POR ISSO LES ACONSELHAMOS A VIVEREM COMO FILHOS DE DEUS NESTE SANTO CAMINHO NO ENTANTO QUEREMOS QUE VALORIZEM E PRATIQUEM OS ENSINOS DE JESUS ENSINOS PRECIOSOS DA DOUTRINA E DISCIPLINA QUE TEMOS LES ENSINADO A FIM DE QUE SEJAM BEM SUCEDIDOS EM TODOS OS DIAS EM QUE VIVEREM AQUI NA TERRA ADOREMOS A JESUS E A SANTA MÃE VIRGEM MARIA SANTÍSSIMA PELA VINDA DO DIVINO MESTRE E PELO SEU NATAL FATOS GLORIOSOS QUE NOS LEVAM QUE NOS REVELAM O AMOR A BONDATE E A MISERICÓRDIA DE DEUS O NOSSO ETERNO PAI CELESTIAL PELA HUMANIDADE VIVAM A CADA DIA A MENSAGEM DO NATAL PARA SEREM FELIZES E ABENÇOADOS NÓS TEMOS A OUTRA MENSAGEM CUJO TÍTULO É O CASAMENTO A FAMÍLIA E O LAR O CASAMENTO É A UNIÃO DE DUAS PESSOAS DE SEXO OPOSTO QUE SE UNEM PARA FORMAR UM LAR E UMA FAMÍLIA ONDE DEVE REINAR EM PRIMEIRO LUGAR O AMOR, A BONDATE E A UNIÃO HAVENDO O AMOR EXISTINDO A PAZ AS DIFICULDADES E AS LUTAS DE CADA DIA SEMPRE SERÃO VENCIDAS POIS NESTE AMOR PURO, LEAL E SINCERO HAVERÁ SEMPRE A UNIÃO PERFEITA DE DUAS VIDAS NESTA UNIÃO DE DOIS CORAÇÕES QUE SE AMAM, QUE SE RESPEITAM O CASAMENTO SE FIRMARÁ PARA SEMPRE OS FILHOS TERÃO NOS PAIS SEUS CONSELHEIROS SEUS AMIGOS E TAMBÉM A FIRMEZA E A GARANTIA DE UMA BOA EDUCAÇÃO UMA AMIZADE SINCERA E UM LAR ODE SEMPRE REINARÁ A PAZ A ALEGRIA E O BOM ENTENDIMENTO O CASAMENTO É SAGRADO, POIS FOI INSTITUÍDO POR DEUS PARA A FORMAÇÃO DA FAMÍLIA E DE UM LAR ODE ELE POSSA REINAR E NESSE LAR CRIAR SANTOS PARA O SEU REINO E SUA GLÓRIA ENTRETANTO PARA QUE ESTA UNIÃO SEJA PERFEITA E CONTE COM A BENÇÃO DE DEUS E A PROTEÇÃO DE SANTOS E ANJOS É NECESSÁRIO QUE O CASAL OBSERVE BEM A DISCIPLINA QUE NOS FOI DADA POR JESUS ATRAVÉS DA SANTA VÃO ROSA E DO SANTO IRMÃO ALTO DESDE O NAMORO, O NOIVADO E A PRÓPIA CERIMÔNIA DO CASAMENTO A FIM DE QUE SEJAM HONRADOS JUSTOS E CONSAGRADOS A DEUS EVITANDO O DESESPEITO E O EXCESSO DE INTIMIDADE O CASAL NÃO PODE ESTAR MORANDO JUNTOS ANTES DO CASAMENTO AINDA QUE SEJA NA CASA DOS PAIS ACONTECE QUE HÁ ALGUNS CASAIS QUE INSISTEM EM CONTRARIAR A NOSSA DISCIPLINA E PREENCHEM A FIXA DO CASAMENTO CAUSANDO ESCANDALOS AOS DEMAIS E ISSO ESTÁ TRAZENDO MUITAS LUTAS E PREOCUPAÇÃO A DIREÇÃO DA IGREJA QUE RECEBEU A INCUMBÊNCIA DE ZELAR PELO BEM MAIS PRECIOSO QUE A SANTA VON ROSA E O SANTO IRMÃO ALTO NOS DEIXARAM QUE É A DOUTRINA E A DISCIPLINA TRAZIDA DOS CÉUS POR NOSSO JESUS POR ISSO QUE PARA A SANTIFICAÇÃO DA IGREJA O BEM DOS FIÉIS E PARA A GLÓRIA DO NOME DO NOSSO SANTOS A DISCIPLINA É MANTIDA E EXIGIDA PARA TODOS OS FIÉIS APOSTÓLICOS EM TODOS SENTIDOS PARA TER UM FELIZ LAR E ABENÇOADO O NOSSO SANTO IRMÃO ALDA CONSELHOU EM PRIMEIRO LUGAR DEVEM CUTIVAR EM SEUS CORAÇÕES O AMOR DE UM PELO OUTRO E EM SEGUNDO LUGAR QUE SE RESPEITEM POIS AGINDO ASSIM SABERÃO SER HUMILDES BONDOSOS CARIDOSOS PACIENTES E MISERICORDIOSOS A CADA DIA DE VOSSAS VIDAS E NUNCA DAREM LUGAR A PENSAMENTOS ERRADOS E EM SEPARAÇÃO MAS DEVEM COLOCAR A DOUTRINA DA NOSSA IGREJA EM PRIMEIRO LUGAR CUJA DOUTRINA LES ENSINA A REGRA DO BOM VIVER DA EDUCAÇÃO DO RESPEITO DO AMOR A DEUS E LES ENSINA A SEGUIR O EXEMPLO DA VIRGEM MARIA E DA SANTAMORROSA EM NOSSA IGREJA TEMOS O CASAMENTO COMO INSTITUIÇÃO DIVINA POR QUANTO DEUS CRIOU O HOMEM E A MULHER PARA FORMAR UM LAR QUERENDO QUE AMBOS VIVESSEM PERFEITA SANTIDADE EM PAZ E HARMONIA POIS FORAM FEITOS A SEMELHANÇA DELE DEUS E CONFORME A SUA IMAGEM PORTANTO COM TODA PERFEIÇÃO CRIOU OS POIS NO MESMO ESPÍRITO DE SANTIADE E PUREZA E MANTEVE A UNIDADE ESPIRITUAL EXISTENTE NO SEU REINO A QUAL FOI QUEBRADA NA TERRA PELO PECADO QUE PASSOU A DOMINAR O CORAÇÃO DA CRIATURA HUMANA QUE SE AFASTOU DO SEU CRIADOR NO MUNDO OS HOMENS DEIXARAM DE OBSERVAR A JUSTIÇA DIVINA E DESVIRTUARAM O PLANO DO CRIADOR ENTREMENTES, ENTRETANTO, NO SEU REINO DEUS CONTINUOU A EXIGIR OBEDIÊNCIA E JUSTIÇA POR ISSO QUE ELE SEMPRE QUIZ O CASAMENTO DOS SEUS LEGÍTIMOS FILHOS OU SEJA DA MESMA FÉ DE CONFORMIDADE COM A SUA JUSTIÇA SENDO AMBOS DESIMPEDIDOS DIANTE DA LEI DE DEUS E DOS HOMENS DE TAL MANEIRA QUE OBSERVEM AS REGRAS DISCIPLINARES NO NAMORO NOIVADO E AL SE APRESENTAREM PARA A CERIMÔNIA DO CASAMENTO MANTENDO A PUREZA DE ESPÍRITO E DO CORPO A OBEDIÊNCIA A DISCIPLINA ALÉM DA QUALIDADE DE FILHO DE DEUS ESTE É O SIGNIFICADO DO CASAMENTO DIANTE DO ALTAR DE DEUS EM NOSSOS TEMPLOS APOSTÓLICOS E O CONSEILHO DELIBERATIVO NÃO AUTORIZA CASAMENTO FORA DA DISCIPLINA QUE NOS FOI ENSINADA PELA SANTA VALROSA E PELO SANTO IRMÃO ALDO PORTANTO CADA UM PENSE NA SUA RESPONSABILIDADE ANTES DE ASSUMIRM ESTE COMPROMISSO SAGRADO DIANTE DO TRONO DE DEUS NA PRESENÇA DOS SANTOS E ANJOS QUE PREZAM POR ESTA INSTITUIÇÃO DIVINA A IGREJA APOSTÓLICA O CASAMENTO NÃO PODE SER REALIZADO SE NÃO FOR PUBLICADO ANTECIPADAMENTE NO BOLETINHO OFICIAL DA IGREJA APOSTÓLICA PORTANTO SOLICITAMOS AOS NUIVOS QUE PREENCHAM A FICHA DE CASAMENTO COM O PASTOR NA SEDE OU NAS CONGREGAÇÕES CONCORDANDO E SE COMPROMETENDO COM OS TERMOS ALI EXISTENTES COM PELO MENOS DOIS OU TRÊS MESES DE ANTECEDÊNCIA DA CERIMÔNIA SIGAM ESTES CONSELHOS SÁBIOS DO SANTO IRMÃO ALDO E SERÃO SEMPRE FELIZES E ABENÇOADOS NÓS TEREMOS NO DIA OITO DO MES DE DEZEMBRO AQUI EM NOSSA SEDE AS QUINZE HORAS UM ELACE MATRIMONIAL DOS NOSSOS IRMÃOS O ELITON DOS SANTOS FERREIRA E CARLA CARVALHO DA SILVA APREZADOS IRMÃOS E IRMÃS VEJAM QUE ESTAS DUAS MENSAGENS ELAS ESTÃO INTERLIGADAS OU SEJA HÁ UMA INTERDEPENDÊNCIA ENTRE UMA E OUTRA POR QUÉ? PORQUE NÓS COMO APOSTÓLICOS NÃO PODEMOS JAMAIS SEPARAR O MATERIAL DO ESPIRITUAL PRECISAMOS SIM VIVER COMO ENSINA A DOUTRINA VIVER SEGUNDO O ESPÍRITO EMBORA AINDA NA TERRA COM NOSSO CORPO FÍSICO PARTICIPANDO DA VIDA EM SOCIEDADE PORQUE DIGO ISSO IRMÃOS? PORQUE NÓS NÃO PODEMOS SE PENDER HÁ APENAS ALGUNS DETALHES FÍSICOS MATERIAIS E NOS ESQUECERMOS QUE TODA A OBRA DA NOSSA IGREJA EMBORA VISÍVE PORQUE É NECESSÁRIO QUE ASSIM SEJA ELA SÓ TERÁ VALOR E A APROVAÇÃO DIANTE DE DEUS SE FOR DOTADA DA PARTE ESPIRITUAL CLARO JESUS NASCEU PARA NÓS NO FINAL DO ANO PRECISAMENTE NO DIA 24 PARA DIA 25 NÓS RECORDAMOS ATRAVÉS DE INOS DE MENSAGENS AQUEL DIA GLORIOSO OU AQUELA NOITE GLORIOSO QUANDO DEUS PODE ENVIAR O SEU AMADO FILHO E ELE NASCER POR OBRA E GRAÇA DO SEU DIVINO ESPÍRITO COM A COLABORAÇÃO DE UM CORPO VIRGEM, SANTO E IMACULADO DA NOSSA MÃE VIRGEM MARIA AGORA NÃO É APENAS SÓ NO DIA 25 JESUS PRECISA, SANTO AVÔ ROSE, IRMÃO ALDO ELES PRECISAM ESTAR CONOSCO NOS 365 DIAS DO ANO E ATÉ O FIM ENTÃO NÃO É SOMENTE SE BATIZAR TER AQUELE MOMENTO ALI PRÓXIMO AO TANQUE BATISMAL JUNTO COM OS IRMÃOS JUNTO COM AQUELES QUE VÃO SE BATIZAR NÃO É SOMENTE AQUELY ATO FÍSICO MAS O BATIZANDO ELE PRECISA ADQUIR O RECEBER O NECESSÁRIO PARA SE MANTER OU MESMO PARA CUMPRIR O VOTO QUE FEZ NA OCASIÃO OS PAIS QUANDO VEM À FRENTE DE UM ALTAR COMO ESTE TRAZER OS SEUS FILHINHOS PARA SEREM CONSAGRADOS ELES NÃO VÃO PRECISAR DAS BENÇAS DA SANTA VÃO ROSA O DO IRMÃO ALDO SOMENTE NAQUELE MOMENTO MAS DURANTE TODA A VIDA DO SEU BEBÊ DO SEU FILHO DA SUA FILHA NÃO SOMENTE PARA O PRÓPIO FILHO MAS TAMBÉM PARA SUA PESSOA LIDANDO A SABEDORIA A PACIÊNCIA O AMOR A PERSEVERANÇA NECESSÁRIA PARA CRIÁ-LOS EDUCÁ-LOS CONFORME A LEI DIVINA ASSIM SE DA COM A SANTA COMUNHÃO TAMBÉM TEMOS AQUI NOSSA SEDE UMA VEZ AO MÊS E EM NOSSAS CONGREGAÇÕES QUANDO A DIREÇÃO MARCA ESSE SACRAMENTO MAS AQUELA VIRTUDE QUE ESTÁ NO CORPO E NO SANGUE DE JESUS ELLA NÃO PODE SER PASSAGEIRA MAS PRECISA PERDURAR NA ALMA, NO ESPÍRITO DAQUELE QUE PARTICIPA DA SANTA COMUNHÃO PARA PODER TAMBÉM ADQUIR OU AUMENTAR A FÉ A ESPERANÇA A CORAGEM VIRTUDES QUALIDADES DE UM VERDADEIRO FILHO DE DEUS CASAMENTO COMO AQUI ESTÁ ESCRITO ELE PRECISA E DEVE SER REALIZADO DE ACORDO COM A VONTADE DE DEUS QUE NÓS CONHECEMOS QUE A SANTA MORROSA NOS DISSE QUE O IRMÃO ALDO DURANTE MUITOS E MUITOS ANOS PROCUROU ENCUTIR COLOCAR EM NOSSE ESPÍRITO ENTÃO PORTANTO NOIVA NOIVA NÃO DEVE FICAR PREOCUPADO SOMENTE COM AQUELA MEIA HORA TRINTA MINUTOS UM POUCO MAIS UM POUCO MENOS PRECIO SE PREOCUPAR SIM EM TER A CERTEZA QUE O SEU LAR A CONSTITUIÇÃO DE UM NOVO LAR A PARTIR DAQUELE MOMENTO ESTARÁ SOB OS CUIDADOS SOB A VIGILÂNCIA SOB A PROTEÇÃO DA SANTA MORROSA E TAMBÉM DO NOSSO QUERIDO IRMÃO ALDO MAS PARA ISTO EXISTE UMA PALAVRA MERECIMENTO PORQUE TAMBÉM NO REINO DE DEUS EXISTE A JUSTIÇA O AMOR O AMOR GUARDAR A PAZ GUARDAR A PAZ PORQUE A DESOBEDIÊNCIA O PECADO SE TRANSFORMAM EM AMARGURA EM SOFRIMENTO SE TRANSFORMAM NA AUSÊNCIA DA PAZ E AQUELE QUE NÃO TEM PAZ NÃO PODE TER JESUS NO SEU CORAÇÃO PORQUE ELE É PAZ ELE É VIDA IRMÃOS POR ISSO QUE O NATAL DE JESUS O SEU NACIMENTO DEVE E É NECESSÁRIO QUE SEJA ASSIM UMA CONSTANTE EM NOSSA VIDA UMA CONSTANTE NA NOSSA VIDA E ESTAR COM JESUS É OBEDECER A SANTAMORROSA É OBEDECER O NOS SUPREMAS É VALORIZARMOS A LUTA E O SACRIFÍCIO QUE POR NÓS ELES FIZERAM JESUS DE UMA MANEIRA ESPECIAL QUANDO ESTEVE NAQUELE SEU CORPO FÍSICO A SEMELHANÇA DE UM HOMEM E A SANTAMORROSA E O NOSSA SUPREMAS TAMBÉM VIVENDO NESTE PERÍODO CONTEMPORÂNEO LUTARAM PARA QUE DEUS PUDESSE ESTAR CONOSCO PARA QUE NÓS PUDÉSSEMOS SER DIRIGIDOS POR DEUS PORQUE ESTÁ NA PALAVRA DA DOUTRINA AQUELE QUE É DIRIGIDO PELO ESPÍRITO SANTO DE DEUS ESTE É FILHO DE DEUS E COMO SERMOS DIRIGIDOS PELO ESPÍRITO SANTO DE DEUS SE ELE PROPRIAMENTE O SEU ESPÍRITO E O PRÓPIO DEUS NÃO DEIXAM O SEU TRONO PARA ESTAR CONSTANTEMENTE NESTA TERRA ELE TEM OS SEUS SÚDITOS TEM OS SEUS SANTOS DE GRANDE PODER JESUS O SEU AMADO FILHO A SANTAMORROSA E IRMÃO ALDO E JESUS A SANTAMORROSA E IRMÃO ALDO COMANDAM TANTOS QUANTOS ANJOS E SANTOS FOREM NECESSÁRIOS PARA ENVIAR A ESTA TERRA PARA QUEM? EM QUALQUER LUGAR? EM QUALQUER SITUAÇÃO? NÃO AOS BONS E HUMILDES DE CORAÇÃO AQUELES QUE OUVINDO A PALAVRA DESTA IGREJA PRATICAM EM SEU VIVER EM SUA VIDA AI SIM SERÃO CONFORTADOS ABRAÇADOS, PROTEGIDOS PORQUE O FILHO DE DEUS AQUI NA TERRA DIANTE DO PAI ELE TEM O MESMO MÉRITO DAQUELES QUE JÁ VIVEM COM ELE NA ETERNIDADE A DIFERENÇA É A CARGUE É O CORPO NO QUAL AINDA ESTAMOS VIVENDO MAS SE FORMOS OBEDIENTES E PERSEVERANTES IRMÃOS, O AMOR É IGUAL O AMOR DE DEUS PARA COM SEUS SANTOS E ANJOS NOS CÉOS PRORIAMENTE DITO É O MESMO PARA CONOSCO QUE AQUI ESTAMOS A TERRA POR ISSO PRECISAMOS PENSAR VALORIZAR O LADO ESPIRITUAL MESMO PORQUE A VIDA NA TERRA É PASSAGEIRA HOJE ESTAMOS AQUI AMANHÃO PODEREMOS NÃO ESTAR COMO DISSE JESUS MAS É O ESPÍRITO QUE VIVIFICA QUE CONTINURA TENDO UMA VIDA COM DEUS ENTÃO PRECISAMOS SEMPRE PENSAR NISSO NÃO JAMAIS DEIXARMOS OU ESQUECERMOS DESTA PARTE E VIVERMOS SOMENTE COMO VIVEM AQUELES QUE NÃO CREEM OU NÃO TIVER A OPORTUNIDADE O AINDA NÃO CONHECER A VERDADE VIVEM SOMENTE SEGUNDO AQUILO QUE VÊ MATERIALMENTE AQUILO QUE POSSUIM AQUILO QUE TEM AS VEZES SE ESQUECENDO E SE DISTANCIANDO DE DEUS MAS NÓS NÃO NÓS TIVEMOS A HONRA E A GLÓRIA DE SERMOS GALARDOADOS PELA VIDA PRECIOSA DA SANTA AVÃO ROSA E DO PROFETA IRMÃO ALDO ENTÃO NÓS TEMOS TUDO IRMÃOS TUDO O QUE PRECISARMOS SÓ É PRECISO QUE SEJAMOS OBEDIENTES A DOUTRINA E A DISCIPLINA DA NOSSA IGREJA MAS INFELIZMENTE ALGUNS AS VEZES SE ESQUECEM DISTO DEIXAM SE ENVOLVER POR COISAS PASSAGEIRAS SEM VALOR AS VEZES DIANTE DE DEUS E MUITAS VEZES SE ESFRIAM NA FÉ USAM A IGREJA OU AS VEZES DELA PARTICIPA MAS PORQUE? PORQUE SABE QUE AQUI É O CAMINHO MAS AS VEZES NÃO SE CONVERTERAM NÃO SE CONVENCERAM PORQUE AQUI 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 fez, quando ela disse Jesus, de hoje em diante morro para o mundo para viver somente para ti então irmãos, morrer para o mundo é não voltar ao passado não praticar o pecado não viver segundo o materialismo mas preservar e conservar a sua santidade para Deus e quando o nosso corpo chegar ao fim quando os nossos olhos materiais fecharem e os espirituais certamente irão contemplar a beleza a santidade a pureza de santos e anjos os quais enviados pela santa morrosa e pelo primaz nos levará ou nos levarão aos céus, este é o nosso objetivo porque cremos em Jesus cremos em suas promessas cremos em suas palavras mas conforme nós tivemos a oportunidade de ler ele diz venha a mim vós que está cansados e oprimidos e eu vos aliviarei mas tomai sobre mim o meu jugo que é suave o jugo o que que é? a doutrina e a disciplina e isso nós precisamos obedecer sim porque não há outro meio não há outra saída é preciso ser fiel até o fim portanto irmãos o casamento viver bem no seu lar é deixar uma porta aberta para que Jesus possa adentrar para que ele possa abençoar o casal os filhos se houver o trabalho de cada um a saúde do corpo tanto quanto possível porque é claro que com o tempo o mesmo se desgasta através da da própria natureza agora irmãos o Natal em um lar desfacelado o filho não sabe se vai passar com a mãe se vai passar com o pai se vai ficar com a avó se vai ficar com a avó irmãos este lar dará algum prazer a Jesus ele irá receber os votos de Feliz Natal entre famílias não ele poderá visitar dificilmente porque ele está presente estará presente sim nos lares verdadeiramente unidos e que haja a inteira obediência aquilo que ele nos ensinou e o seu sacrifício a sua vida a sua palavra não pode principalmente para nós que o conhecemos que conhecemos a Santa Amorosa não pode cair por terra não pode ser em vão e por isso irmãos precisamos valorizar vivendo portanto em santidade vivendo bem entre família no trabalho na escola e também e principalmente em nossa igreja uma vez que temos a mesma fé vivemos no mesmo amor no amor da Santa Amor Rosa no amor de Jesus no amor do nosso querido primaz eu deixo portanto em seus corações a palavra escrita através das mensagens contidas portanto em nosso boletim oficial e que a Santa Amor Rosa Jesus possa estar sempre presente entre todos e sobre todos Amém eu convido os irmãos para que se coloquem em pé nós vamos passar a parte da oração vamos entoar o hino do nosso cenário número 83 hora santa de oração Música 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 Pai Celeste, rogamos de agora, Estende Tuas santas mãos E abençoa Teu povo Nesta hora santa de oração Os cantos e anjos Envia, inspira As nossas corações Onde Teu povo Com só coração Nesta hora De oração Agora todos podem fazer as suas orações Durante alguns minutinhos Amém Nós iremos cantar o hino De número 117 Do nosso cenário Ao Espírito De Deus De glória De sabedoria De justiça Verdade Amor E santidade Adorar-nos Proverbo Ao Pai Ao Filho Nosso amor Vamos fazer a nossa oração final Glorioso Deus Nosso Onipotente Pai Sob os Teus cuidados A Tua Graça A Tua Graça A Tua Proteção E a companhia maravilhosa Dos Teus santos e anjos Que conosco estiveram E ainda estão Chegamos ao término Da nossa santa reunião De oração Dedicada em especial Ao Teu Divino Espírito Por isso Bendito Deus Nosso Pai Divino Desejamos Que o nosso louvor A nossa gratidão A nossa presença Tenha alegrado A Tua Pessoa E o Teu Divino Espírito Bem como a Jesus Teu amado Filho Uma vez que Ele É parte integrante Da Trindade de Céus E as bênçãos divinais Que a cada dia A cada momento Recebemos Vem de Ti, ó Pai Do Teu Divino Espírito De Jesus Teu amado Filho E hoje também A Santa Mourosa Como Rainha dos Céus Ao lado da Nossa Mãe Maria Santíssima E do Santo Profeta Irmão Alto Tem nos amparado Nos guardado Nos protegido Atendendo as nossas Súplicas As nossas orações Como esta Que neste momento Fazemos também Sabemos, ó Deus Que os Teus filhos Aproveitam Participando De uma reunião Da Nossa Santa Igreja Para falarem Mais diretamente Contigo Com a Santa Mourosa Com o nosso primaz Porque são momentos Sublimes Onde estamos reunidos No mesmo Espírito Na mesma fé No mesmo amor Porque professamos E vivemos A doutrina Do Teu reino A disciplina Legada Por Jesus Através da Santa Mourosa E preservada Pelo nosso primaz E por isso, ó Pai Sabemos Que se formos Fieis Aos Teus princípios Haverá sempre Uma comunhão Perfeita Com o Teu reino Na ligação direta Entre os céus E a terra E como prometeu A Jesus Haveremos sempre De ver Anjos e santos Subindo e descendo Em nossa direção Porque sabemos Que neste mundo Nesta terra Sem a Tua proteção Sem A Tua virtude Sem o Teu poder Não poderíamos Ser vencedores Não poderíamos vencer O pecado As tentações Por isso Toda a nossa gratidão Adoração Exaltação E louvor A Trindade Excel Pai Filho Espírito Santo Bem como a Ti Virgem Maria Santíssima Mãe de Jesus Escolhida Por Deus Participante Portanto Da obra De salvação Da humanidade A Ti Bendita E querida Avó A Ti Profeta Irmão Aldo Também A nossa profunda Gratidão E adoração Porque sem O ministério Dos senhores Sem a vida Preciosa Dos senhores Talvez Jesus Nem poderia Ter voltado Ter cumprido As suas profecias Ainda Estaríamos Esperando Pela sua volta Mas a senhora Como a nova estrela A brilhar Neste mundo Veio Nos trazer Jesus E com ele A sua paz Receba Querida Avó E querido Primaz Mais uma vez Os nossos Agradecimentos Sinceros E nesta Hora de oração Eu apresento Diante da senhora E do nosso Primaz A vida De todos Aquilo que eles Estão precisando Te pedindo Vó Que a senhora Possa Ajudá-los Que a senhora Possa manter Ao lado de cada um Um anjo Um santo Guardando Os perigos Nesta vida Nesta terra Dando a sabedoria Espiritual Para poderem Entenderem Todos nós Que precisamos Viver Segundo o espírito Vivendo A sã Doutrina E Obedecendo A disciplina Que faz parte Da mesa Ao meu lado Encontra-se Essa caixa De oração Contendo alguns Nomes Pedidos Vó Eu sei Que junto Com o nosso Primaz A senhora Já tomou Conhecimento De todos E por isso Usará Do teu amor Da tua misericórdia Da justiça Que existe No reino Dos céus E eles De acordo Do comércio De cada um Serão agraciados E alcançados Pelo teu Grande e glorioso Poder Despeça-nos Logo mais De volta Para os nossos Lares Guardando A todos De perigos Nas ruas Nas condições Dando uma Boa noite Portanto A todos Um bom dia Amanhã E um próximo Final de semana Também muito Maravilhoso Para que possamos Estar em nossa Sede Ou mesmo Em nossas Congregações Queridos Irmãos Irmãs Internautas Visitantes Recebam com fé A bênção Do nosso Deus e Pai Que de maneira Especial Neste momento Está Nos concedendo A bênção De Jesus Seu amado Filho Da nossa Mãe Maria Santíssima Do profeta Irmão Aldo Juntamente Com seu Grande e forte Abraço Espiritual Que este abraço Possa envolver A todos Não só hoje Mas para todos Sempre Amém Música Música A CIDADE NO BRASIL